Pro Kaique pode ser mais fácil a pessoa ter efeito X de lidar e pra mim pode ser mais complicado. Exato. E aí você vai e tipo assim, o que é mais bizarro é que a Flavinha apareceu num momento que eu não tava procurando real, assim, tipo, e pra mim era mais uma mina que ok, uma gostosa lá que eu vou pegar, vou transar e beleza. E aí foi virando uma outra parada, e aqui virou outra parada ainda, tá ligado? Potencializou mais ainda, porque eu enxerguei muita coisa que eu não enxergava nela, tá ligado? É bizarro. Isso é algo que eu falo pra ela, eu achei que uma mulher tinha me amado na minha vida. E eu achei que eu tinha amado uma mulher, assim, por inteiro, tá ligado? Que você fala, caralho, que amorzão da porra. E de repente você tá numa situação que você fala, caralho, eu gosto muito dessa pessoa, eu quero ela pra minha vida. E é muito sobre, sobre ter também entendimento, é o que eu acabei de falar, tipo, às vezes o não dar certo não quer dizer que deu errado, tá ligado? Tipo, a longo prazo. Mó galera aqui mesmo, pô, os dez primeiros dias que eu tava com ela, com aquela parada, ah, pô, aqui é uma experiência incrível, você tá deixando de conhecer outras mulheres, e a porra toda, você vai se arrepender disso, vai que daqui seis meses vocês terminam. Mas o que fez sentido pra ti era tá com ela. Mas o que fez sentido pra caralho, eu senti pra caralho um bagulho foda pra caralho por ela, tá ligado? Sabe que foi real, né? É, que aí, tipo assim, se você for viver com medo de relação, tá ligado, de ter afeto e tal, mano, você que vai se frustrar no fim das contas, tá ligado? E, mano, a conta vem, não adianta. Claro. A conta vem. E quando você reseta a conta é quando acontecem coisas fodas, tipo, eu tava numa fase, mano, sendo filha da puta pra caralho com mulher pra caralho, eu conheci a Maju, aí eu tomei um balde de água fria, assim, porque ela tava fazendo o que eu fazia. E aí foi onde eu falei, caralho, vai aparecer alguma mulher foda. Foi em seguida, mano. Aí, tipo assim, na mesma semana que eu parei de ficar com a Maju, eu conheci a Flávia. Eu tava querendo dizer, assim, que eu queria muitas coisas, eu engoli a minha... Eu quis ser calma, segurar a barra, quando eu queria só mandar um, tipo assim, quer saber? Se fuder, não a pessoa, mas a situação, entendeu? Ah, vai tomar no cu. Entendeu? Igual o dia do tablet, que o tablet estava lendo, eu peguei, eu trolei, caralho! Entendeu? Porque eu precisava disso. Então, assim, não é porque eu fiquei calma, eu... O único arrependimento que eu tive foi que eu poderia ter mandado várias coisas e situações, não pessoas, situações pra puta que pariu. Entendeu? Eu quis resolver, eu quis ser calma, eu quis... E eu cansei. Entendeu? É só isso. Porque assim, você me entendeu? Que não foi pra você, hora nenhuma. Eu sei que todo mundo ficou assim. Mas foi um arrependimento meu, fora que eu falei, cara, eu me arrependo de ter ficado calma em momentos que eu puder, em alguns momentos que eu puder ter falado assim, vai tomar no cu. Coisa B, sabe como? Um furando fila, um fazendo o que queria, não respeitando os outros. Eu falava, para de ser pau no cu, caralho! Para de ser mentira! Você falou bem assim, como é que você fala que eu pra sua vida e você não me inclui nos cantos? É a mesma coisa, um exemplo, quando a gente foi pro passeio, eu e a Larissa, Larissa, ela fala direita, eu juro por Deus, mas aí, era eu que procurava, tipo assim, eu procurava você. Mas eu procurava as pessoas. E não era ninguém que vinha. Não era ninguém que vinha. Mas eu também procurava, e as pessoas não tinham paciência de escutar. E por que você não me procurou? Não sei. Porque era eu que me procurava. Nunca ninguém chegou pra mim. Não, eu te procurei, pô. Não, não, pera aí, eu te procurei. Um dia que eu te procurei, assim, será que é minha? Aí você falou assim, não, amigo, você tá viajando e tal. E era verdade. Só que, assim, às vezes é um sentar e fazer isso aqui, sabe? É um gastar tempo. E eu, toda vez agora que, nossa, foi difícil eu falar que ela na mesa... A gente na piscina, a gente se conversava no começo, a gente conversava muito, assim, um ou tava força pro outro no começo. Por exemplo, no começo não, sempre. Todo momento que você chegou em mim e se abriu... Até eu acho que tem um... Eu tava rastrando bastante naquela redinha, tem uns 10 dias, né, eu acho. O quê? Uns 15. E eu tava saindo bastante, bastante, bastante. Tava naquele negócio de balança. Não, tem isso tudo nunca. Tem isso tudo, tem isso tudo, tem isso tudo nunca na vida. Tem isso tudo, não. Sabe, então, assim, eu senti falta disso. Eu senti falta de casa, eu senti falta de ser desejada como mulher, entendeu? Coisas que são minhas. Coisas que eu tive que me virar sozinha. Coisas que eu conversava com as pessoas e as pessoas não tinham a paciência de, às vezes, ouvir. E quando eu ia falar alguma coisinha, a pessoa pegava uma piadinha que até você soltou. Ah, palestra. Nossa, isso me acanhava. Isso me acanhou muito. A Ingrid Elinora do balão, que ela falou assim, ela tinha todo mundo lá. Ela virou pra mim e falou assim, amiga, não palestra não, tá? Fala só o negócio e solta o balão. Eu só virei pra ela e olhei com essa cara assim, ó. Falei pra todo mundo, falei, gente, fala pouco. Eu só virei assim pra ela. E fechei. Porque, pô, peraí, eu já disse isso. Então, são coisas que, mas que são importantes pra mim. E eu preciso me respeitar, sabe? Eu preciso citar tudo bem pra todo mundo, que ótimo, fico feliz pra caralho. De verdade. Não é que tá mal pra mim, não é. É só que eu não desabafei, eu esperei chegar aos últimos minutos pra falar pra quem quisesse me ouvir que eu me senti mal várias vezes. Me senti mal por saudade? Sim, me senti mal por situações aqui dentro. Por, às vezes, não me sentir incluído, mas tudo bem. Aí eu dava um jeito. Por sentir que tava falando demais. Ou por, às vezes, eu tava falando de Deus demais. Ou, às vezes, por não tocar a música que eu gostaria. Por ser sertanejo, me lembrar a casa. Por não ser vista como mulher, como alguém que me quere que é uma coisa fútil. Porque, pra mim, isso é fútil. Lá fora, eu gosto que as pessoas gostem de mim. Um homem gosta de mim, pelo que eu sou. Pela inteligência, pela forma de falar, entendeu? E aqui eu senti, igual eu falei lá. Falta dessa futilidade. Coisa tão besta que eu me senti insegura. E sabe quando eu falei pra você que eu te entendi? Quando você ficou puto? Você curte foto da mina, a mina curtiu de volta. Pronto, troquei direct, te dava três horas, você tava jantando com a mina e transando, tá ligado? É. Hoje é muito... É descartável, irmão. Relação é descartável. As pessoas não querem ter mais, tipo, o trabalho de superar uma crise, de superar uma briga. Não querem lidar com o que você sente. É tudo instantâneo pra tu não lidar com o que tu sente. É isso. Qualquer briguinha é tchau, terminou. É, eu mesmo. Eu mesmo, tipo, eu comecei a brigar pra caralho com a Flávia e tal, eu taquei o foda-se em tudo pra tentar um bagulho novo com uma pessoa nova. E isso é muito mais fácil, tá ligado? É isso. Porque conhecer alguém novo é sempre mais fácil. Aí que é. Aí. E aí, quando você para e... Mas cara de raiva. Reação de raiva. E aí, quando você para e pensa, tipo, tudo que a pessoa já viveu com você e o caralho é quatro e tal, aí vale a pena você repensar, tá ligado? Tipo, porra, vale a pena eu ser orgulhoso e não dar uma segunda chance? Vale a pena... Tipo, porra, pra quê, tá ligado? Se é uma pessoa que realmente te levava pra um lugar que talvez você não goste, que era o meu caso, por exemplo, caralho, era uma relação foda, não tenho o que falar da mina, mano. Mas a energia que existia ali era um bagulho que é bizarro, mano. Tem coisa que não se explica, tá ligado? Aí tem muita coisa que pesa muito, tá ligado? Porra, envolvimento com a tua família. É um bagulho que eu coloco muito em peso. Tipo, assim, isso não define. Mas... O quê? Você coloca em peso? Claro que coloco. Mas você falou que não ligou pra isso? Não, não que eu não ligue. Não é um ponto que define. Mas tem um peso importante, mano. Ah, então já tá em contradição sobre o Natal. Não tô em contradição. Não tô em contradição. Tá assim? Não tô em contradição. Tô falando de alguém que você realmente leva pra tua vida, mano. Não alguém que participa de alguma ocasião específica. No caso, tipo, a Flávia. É a namorada que eu tive que, mano, foi o meu namoro mais curto e que minha família mais, tipo, amou a mina, tá ligado? Uhum. E ela por ela, não por eu influenciar, por eu querer fazer a cabeça dela. É muito foda. É muito foda. Envolve muita coisa, velho. Foda. Que sono. Sabe por que eu entendo rico? Porque na postura fortuna dela, né? A mesa, que foi marcante da parada dele, dele se torna, dele deixar de ser ateu, tá ligado? Uma coisa tão besta. Então, assim, pra mim isso é importante eu falar agora, por exemplo, o ato de eu ter chegado no Ortega, foi uma coisa minha, Sapira. A única pessoa que eu também quero conversar com você, tipo, eu não quero falar com ninguém, eu nem quero conversar, pra você ver que realmente eu amo você. A única pessoa, tipo, eu canto, a minha mãe, eu vou sair daqui, tá ligado? Não, eu fui lá, te abracei, sei o que, deitei, não, ela falou que você vai escolher o Bruninho, me abraçou, sim. Não, eu falei assim, gente, eu acho que depois de tanto respeito que teve, eu preciso escolher o Bruninho. Tem que ver a cara do Kaique, tem que ter tirado uma selfie da cara dele. Você acreditou ou você achou que ela usou? Não, eu fiquei com ranço, assim, eu falei, mano, ela realmente tá... Os dois mil segundos eu achei que era piada, os outros três eu fiquei com o meu coração, parou. Ela tá fazendo isso, tipo, na última suíte, tipo, a gente passou 20 dias juntos, ela vai levar outro cara pro rolê, tipo, eu só pensei, mano, na situação de a galera te achando otária, tá ligado? Não, total, né, ia ser otária pra caralho, não ia ter sentido. Você imagina, alguém faz isso, real. Que é o... Que é o terceiro dali, né? Eu tinha que falar que eu não queria ser que nem de graça. É, que falou mesmo. E você? Nossa, é o calor. Tem mais aí? Cara, acho que tá uns dias mais quentes, véi. Tá. É que a gente ficou tomando. Tô vendo todo meu look, tudo que eu tô achando meu que tá jogado, eu tô amarrando, colocando em mim, pra eu não me perder. É que eu não puxei, mano. É igual o meu, mano. Você deu? Sabe, começou com essas coisinhas. Daquele jeitão dele. O quê? Daquele jeitão dele. É, começou com essas coisinhas assim. E, tipo, assim, eu achei que eles estavam juntos. A partir do momento que eu achei isso, eu nunca mais cheguei perto dele. Teve um dia até que a Mari foi brincar ali na piscina, tentou me largar no colo dele, tipo, tá entregue, sabe? Eu falei, não me compromete, tipo, quando eles quiseram fazer essas brincadeiras lá de beijar e coisa, eu nunca mais beijei ele, entendeu? Nem nessas brincadeiras, enfim. Porque pra mim eu acho mais fácil, assim, de lidar, sabe? Tipo... E daí, é isso que eu falei, acabei conhecendo ela aqui, eu acabei gostando muito dela, eu gosto dela. E daí, enfim, ele começou com essas brincadeirinhas ontem, começou com uma tiradinha atrás da outra. E falar que tava... que ele não tinha nada com ninguém, que ela não sei o que, que ele não tinha nada com ninguém. E daí teve uma hora de noite aqui, depois, quando a gente ia até dormir, que veio ele e o neguinho pra cá. Eu preciso do Tarso aqui pra ele me ajudar. Tu tava aqui já, Sander? No começo não, eu vim quando ele tava aqui. Tá. Isso seria mais fácil que o Tarso estivesse junto, entendeu? Porque eu não me lembro de detalhes, enfim. Não sei se por que era de noite, porque eu tinha vivido, enfim. E veio o neguinho e ele aqui de zoeira e coisa. Daí eu até brinquei alguma coisa, tipo, só o neguinho entra, tu não, sabe? E ele começou a falar umas coisas, tipo, que ele ia dormir aqui, não sei o que. E daí, eu não sei, uma hora a gente tava se beijando ali. Daí a gente foi ali no canto. Daí eu não sei se eu que enfiei ele no banheiro ou ele que me enfiou, eu não sei. E daí eu sei que em algum momento, tipo, ele... Tipo, acho que ele se deu conta que ele tava fazendo merda, sabe? Ele quis parar e eu fiquei, puta, daí eu não queria. Tipo, não queria largar ele. Dei uma surdada real, entendeu? Só que daí o pessoal aqui, que o Tarso me pediu desculpa agora. O Fael aqui, coisa, aí eu não sei por que, entendeu? Pegaram e foram chamar ela lá. E daí... Porque eles estão juntos. Quê? Porque eles estão juntos. Pois é, é isso que eu tô dizendo. Que independente de ele me dizer ou não, eu acho que eu escolhi, entendeu? Eu fui escrota, eu tô errada nisso. Não... Entendeu? É isso? Não, não tem. É isso, gente. Também acho. Eu não tive controle... Sinceramente. Eu fui impulsiva. Eu fui impulsiva, entendeu? Só que assim, por que eu gostaria de conversar com ela? Porque eu não quero que pareça uma coisa, tipo assim, que eu fui cínica com ela esse tempo inteiro. Fala com ela e... O Tarso tá falando pra você não falar? Eu não, eu quero falar. Deixa eu só concluir contigo. Mas ele tá falando pra você não falar. É, todo mundo disse pra não falar. Amiga, fala assim. Eu acho que tem que falar, né? Estender com o meu raciocínio... Amiga, fala assim. Eu... Tá. É que eu não quero que pareça, tipo, que todos esses dias aqui que eu tratei ela bem, acho que a Bela tá dormindo. Não, não. Não, desculpa. Amiga, mas tá tudo claro. Tá super claro. É só você fazer. Aproveita e faz agora, que tá aí de bobeira. Vai lá trocar ideia com ela. Tipo, o que eu fiz não tem nada a ver com ela e nem com ele, sabe? Foi um negócio meu na hora ali. Amiga, mas já tá claro que é você. Você só tá... Você tá querendo só que alguém reafirme o que você tá pensando. Mas já tá claro. Por isso que você tá se repetindo tanto. Eu acho que pra organizar na minha própria cabeça. Mas eu só ia chegar e trocar ideia. Já era. Acabou. Sacou? O que foi feito, tá feito. E é isso. Agora é encaminhar. Fiz merda. Só não faz merda. Entendeu? Rosário? Já foi? É isso. Não vou ficar me pegando nisso. Só que eu tô errada. Eu vou justificar com alguma coisa. Não, não. Dei um surto. Sei lá o que que houve. Tô errada? Eu não sou tanto não, mano. Meu irmão é demais, velho. Meu irmão consumiu. Meu irmão tem quase 50 tênis, velho. Os 30 sem etiqueta. 50? 50, a gente já tem mais de 80 coisas assim ó. Tem mais de 50 fácil também. Tem também? Mas o dele é aqueles hypezão que tu compra pra vender, vai trocar. Eu só compro fora. Eu viajo, eu volto com 5, 6. Eu levo nenhum. Eu levo um. Vai tudo pés. Meu irmão pro tênis é um em 500, dois, aí sem etiqueta, aí não anda. Cara, se você comprou um tênis, vai pra usar. Então, ele tem, por exemplo, a cama dele tá aqui, aí aqui é o armário. Só o tênis. Tem duas paradas assim. Só o tênis. Não, quer dizer, é de coleção. Não usa, mano. Pô, mal, o que isso, cara? Eu conheço vários moleques. Vários, né? Essa parada de hype agora, aí, Vi? É, por que tá mais jovem do que isso aqui, mano? Vai ficar morrendo nas costas. Esse bagulho de hype agora tá na... Não, teve um tênis que eu queria... Mano, que eu queria muito comprar esse tênis. Eu peguei e falei assim, mano, vou comprar. Falei, mano, deve ser uns 3 pau, 4 pau o tênis. Fui ver, sabe quanto que era o tênis? 14 mil reais. Não, não pago. Não pago, não. Não pago. Até 5 eu pago. Não, e era um tênis? Era um tênis... Mais 5? Não, 5 eu pago. Mais de 1 eu não pago. Mais de 1 eu também não pago. Paguei uma única vez, uma bota de 5 mil reais na primeira noite que eu saí com ela, ela raspou o salto. Eu fui lá pra trocar, ele falou que era mau uso. Nunca mais na minha vida. Nunca mais, nunca. Eu me prometi. Nunca mais de 1 mil no tênis. A cara até em 1 mil, o máximo que eu dei foi de 100. Mais de 1 mil não dá, não. Tá louco com o tênis? E tava todo mundo fora do quarto, aí a Bela, até a Bela veio aqui brincando, falando o que que você tá fazendo aqui, neguinho e tal. Aí o neguinho falou assim, eu posso dormir com você? Você falou assim, pode. Aí você falou só pro neguinho, dormir aqui. Aí eu vi que a gente tava aqui todo mundo, não só eu e você. Aí o Ortega entrou, não vi que horas que ele entrou. Não vi que horas cês entraram num consenso de ir lá pro banheiro, eu não vi. Na hora que eu tava entrando e saindo dos quartos também. Mas na hora que eu voltei pra cá, cês dois só vão lá. O neguinho e ele vieram pra cá, então não foi juntos? Sim. Foi juntos? Que teve aquele negócio que tu falou que eu fechei a porta. Porque... Eu fechei a porta na cara dele, foi isso? Gente, é que devemos a honra dessa visita. Essa belíssima. Primeira vez no quarto conosco. Olá, senhora. Olá, senhora. Oi, Karina. Oi, Karina. Eu tô circulando todos os quartos. Aproveitando pra interagir com todo mundo. É. É. Mas, nossa, eu tô mais cansada do que eu imaginava. Ai, cara. Eu dormi muito mal, mano. Eu dormi muito mal. Eu rolei pra caralho. Muito. Eu dormi bem. Eu dormi muito mal. Eu não me rolei. Porque, tipo assim, essa noite foi a noite de dormir com o Naka. Que o dia eu dormi com o Neguinho, a noite eu vou pra noite eu dormo com o Naka. Tem uma escala, entendeu? Tem um revezamento. É uma escala. E aí eu fui dormir com o Naka e Neguinho apareceu. Aí dormiu nós três. Dormiu Naka, eu e Neguinho. E aí, sabe quando você fica preocupada com os dois? Tipo, de dar atenção? Aí, eu fiquei... No fim, eu fiquei assim, ó. No fim, eu dormi assim, sem saber, assim, alguma mama que eu tenho... Nossa. Aí, tipo... Aí eu não tenho maturidade pra isso. Nem eu. Não, não. Gente, eu durmo muito rápido, mas eu sempre acordo antes. Tipo, muito antes, sabe? Eu também. Eu fico pra lá e pra cá na cama. Eu acordo muito antes. Aí eu não consegui relaxar, sabe? Aí agora eu tô cansada. Que dó. Eu vou sentir bastante. Nossa, mano, minha barriga tá muito inchada. Alguém quer fazer massagem na minha barriga? Queria me encarnar, amiga. Por favor. Aí, amiga. Na verdade, assim, sem observar, o meu olho ficou lá. Piora, tem que pegar ele depois. Tá lá na sala. Se eu sentir um neném aí, imagina. Tá aí já, esquece. Já veio, já veio. O mascotinho. Eu sou ciumenta com as minhas amigas, entendeu? Possessiva. Eu gosto de exclusividade. Eu gosto que me avise primeiro das coisas. A gente quer saber antes. Entendeu? Pronto. Gostou, tá gostado. Não gostou, amanhã acabou. Você nunca mais. Tá bom, te manda primeiro. Pronto. Fala assim, Daiane, titia, entendeu? O primeiro pacote de fralda tu vai dar. Eu dou com o maior prazer. Fica da puta. Porque eu aguentei vocês gozando aqui por vários dias. É o mínimo. E aí E aí E aí E aí Ainda estou com fome. Não sei o que eu como. Você escolheu o seu look? Era um muito branco que eu tinha. Já escolheu o Rico? Não queria usar ele, mas... Não tem outro. Já escolheu o seu look? Ele perguntou quem colocou ali. Eu vou usar uma camisa. Toda branquinha e tal de borrinha. Você não faz mais look, não dá crescendo outras cores. Cricolinha, então. Para fazer show. Você fazia mais vermelho. Não, eu tenho... Eu tenho várias daquela laranja e tal, só não trouxe porque as outras é muito show, sabe? Mas eu adoro aquele estilo de roupa. Tem muito no meu. Ai, que graças. Pois. Não é isso? Você, Sandro. Uma coisa que te irrita, que para os outros pode parecer tipo assim, babafíssimo. Mas para você... Me falar como tu faz as coisas. É... Também. Ah, que me digam o óbvio. Eu não gosto. Eu não gosto que me digam o óbvio. Ou se for tipo assim, alguém que sabe falar, entendeu? Tipo... Realmente você quer ajudar. Posso te dar um toque ali e tal? É, exato. É, de corte, sei lá. Tu tá fazendo um ovo, eu vou chegar... Não, aqui tu faz assim, assim. Não, depende. Às vezes a gente... Geralmente as pessoas... Tem coisas que as pessoas fazem melhor que a gente. Cadê o carro? Sai. Mostra a cabecinha. Gente, eu não trouxe. Aqui, olha. Para! Acontecer assim. Só a cabecinha, né? Não é, menino. Vai te matar. Mostra só a cabecinha. Só a cabecinha dela. Já deu, já. Pergunta pra ele se a cabecinha, o olhinho é chinês também. Como é a cabecinha? Ele é chinês africano, filho. Vinte e dois. Vinte e dois, né? Onze indo, onze voltando. É... Vinte e dois na régua, né? Onze indo, onze vindo. Na classe. Ô Letícia, tu já falou que pegou o Diego, já pegou o Limpa, já pegou ele também aqui? Não. Tu já pegou quantos dessa casa? Dois. Só dois? Três, né? Naca. É, eu e o Naca. Tu já pegou o Naca lá fora? Não. Ah, lá fora. Não, tu falou que aqui, tu já pegou lá fora, que tá aqui dentro. O Limpa e o Diego, não foi? O Limpa pegou todo mundo. Claro que pegou. Aqui? Ó, já pegou a Letícia lá. A Bela não peguei. Aqui? Aqui. Peguei no date. Mas foi pra Suíte ou não? Tu teve no date com a Tainá? Tive. Quando eu cheguei, pô, foi o primeiro date com ela. Aí eu peguei só lá, aqui não. Aqui não. Nem a Bela. O resto eu peguei. Mas eu tô combinando com você. Oi. O que será que tá assistindo ali? Oi? Eu gosto muito de você. Não sei, ninguém que achou. Preguiça. Meu pijão. Tá lindo as suas unhas. Oh, vocês tem removedor aí? Eu já procurei. Olha ali, ó. Nessas gavetinhas, nas gavetinhas, nas gavetinhas. Gente, quem é esse é o Mara que tá aqui em cima, pelo amor de Deus? Eu vou descer. Acho que é do pai, é? O quê? Xiii. Ô, Ricardo. Já fechou a mala pra falar pra lá, viado? Não, eu ainda tenho que ser parado nessa. Da festa. Porque eu tô com preguiça. Tô sem tempo. Não, deixa eu dormir aqui. Deixa eu dormir. Só vou dormir, eu viro pro outro lado. Aí passou dez minutos, ele veio pelado já. Veio, pá, transou e meteu o pé. Nem dormiu. Como que foi que o Luiz falou pra você ir embora? Não, porque ele tava demorando de gozar, menina. Demorando de gozar, eu falei, ó, tô indo embora. Aí ele, peraí, eu falei, não, já vou. Então vá, sua desgraça, vá, vá. Aí ele, peraí, peraí. Eu preciso muito ver você dentro do Luiz. Aí ele, peraí, eu falei, não, não, vou embora, vou embora. Então vá, sua desgraça. Foi mesmo? Ainda fez assim, né? Eu comecei a rir ainda. Ah, você tava lá? Eu tava transando do lado, tava na cama. Só que, mano, eu me cobri, não olhei em momento nenhum. Falei, foda-se, Flávia, foca na gente. E os caras, tipo assim, mano, a gente transou todo dia. Mó na moralzinha, de ladinho, pá, sem fazer barulho. Ela com a carinha no travesseiro. Pô, acho chato, mano, ficar fazendo barulho. Mano, os caras arregaçando. O barulho de boquete. Caralho, mano. O dedico quadro dele do que a gente tava nem aí. O dedico sabe de uma coisa. Sem lençol, sem nada, né? Só que é pra arregaçar mesmo. Entendeu? Sem lençol. Não, eu botei o lençol, mas o lençol acho que saía, né? Porque eu fiquei de quatro, fiquei assim. Não, eu transei sem lençol na suíte master só. Caralho. Como que foi o Luiz deitado e o Rico? Como que você tava? Pra dar de quatro? Caralho. É pra mim? Não. Porra. Com o quê? Essa casa é muito grossa. É o quê? É grossa, né? É. Gabi veio com um lençol ali. Nossa, eu trazi ela. Não, virou as costas. Veio com o quê? Meu filho muito tempo, mano, e as paradas passam. Imagina pra mulher. Pra mulher é foda, perde o corpo. Por isso que eu tô assim focado em trabalhar pra caralho. Quando chegar no 32, eu vou falar, ó, se eu não tiver, sei lá, pensando, não financeiramente do jeito que eu quero, vou falar assim, quer saber, Deus? É o seguinte, vou pensar agora é família. Que eu quero olhar, vou me adequar ao momento que eu tiver, entendeu? Melhor ou pior, sei lá, sendo realista. Eu vou falar, não, agora eu quero focar no... Assim. Na minha família, no que eu, sabe? Eu preocupo muito com o parceiro, que eu assoro muito a Deus, me mande um cara muito incrível, assim. Vai vir, amiga. Que eu tenho certeza que o cara merece pra caralho, não assoro. Se eu não achar a mão a minha família.